E aí galera, meus queridos de hoje mais um vídeo de survival games, galera Faz o que encontrar no canal de survival games Pra quem não sabe, é o minigame que tem uns baús no meio E ao redor tem uns presos, então não tem que se matar, isso é só um bom cara, viu? E essa parte foi muito épica, galera Ápica, falando ápica Muito épica, então se vocês gostarem, deixe seu like E lembrando o vídeo às 10h30, 1h da tarde, 4h da tarde, galera 10h30, 1h da tarde, 4h da tarde, galera Decorou? Então vamos pro vídeo E vamos lá, galera Começa aqui a partida Caraca, eu vou tentar ir no meio, pegar algum item no baú Eu sei que pode acontecer coisa ruim, né? Mas vamos tentar, né? Não pode sem tentar Ih, machado Comida, eu peguei comida Corre, tá vendo? Caraca, eu peguei machado de ferro, é muito bom É tipo uma espada de pedra, eu acho É uma espada de pedra Caramba É agora, amiguinho Vem cá, amiguinho Cadê o amiguinho que tá aqui? Ei, cara, vem cá Vamos conversar sobre Como eu mato as pessoas por trás e dou mais dano Porque eu tô quito assassino Ih, rapaz, eu levei dano, hein? Vem bater em mim Ih, rapaz, eu tomei dano, hein? Deram dano em mim ali E tem alguém por aqui Só falta achar o cara Ih, rapaz, errei o parkour Agora eu tenho que pular Subir Boa, agora eu tenho que procurar o cara que tava por aqui Rapaz Nada Comi logo o peixe Com fome Nesse cabane deve ter alguma coisa Ou deve ter um cara Ou deve ter algum baú, né? Aí, baú Espada e pedra Pega pra mim Senão a galera pega Beleza Ficar com a espada e pedra na mão Pra galera perceber Que eu tenho uma autoridade E porque eu não peguei a espada e amante ainda Porque quando eu pegar a espada e amante É dois ritos de um cara sem armadura Dois ou três ritos Rapaz E agora pra achar Caminho Achei Nossa, bom que não tem ninguém aqui perto Eu posso pegar tudo isso do baú O cara que eu tava correndo atrás Ele sumiu Então Sumiu, não tem mais jeito Tenho que seguir minha vida agora Rapaz aqui Aê Ah, tem uma casinha aqui na frente Deve ter alguma coisa Ai Droga, abri a porta Abri a porta do lado errado O que é isso? É um parkour? É um desafio? É, perdi o desafio do mapa Perdi o desafio da vida Eu iria ganhar se Eu iria ganhar se Eu iria ganhar se Eu iria ganhar se Caso eu mato Esse aqui, cara Ok Baú Espada e amante de novo De pedra de novo E mais comida Comida é bom, né? Que você não morre de fome, né? A gente fica desesperado Pra procurar comida E a gente tem mais casas aqui Então eu creio que eu Nesse caso aqui Eu dominei tudo Ih, rapaz A bola tá chegando Vai rápido, Tove Não tem nada aqui Rapaz, a bola tá chegando Vou pegar nessa última casa Ambarana Machado é um bússla Ah, é bússla, é bom Quatro aqui Ó a bola chegando Ok, vamos mais pra cá A gente encontra o cara 37 passos pra cá Ih, rapaz Ele tá onde não, hein? Ele tá aqui na casa Peguei, 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 peguei Batei Boa Procura o próximo Ó o pô, caraca Corpo dele aqui no chão Prín Deixa o próximo Próximo Ó, tem outro na casa Pronto Agora eu matei a família Agora eu tenho que procurar mais casas O próximo cara eu tô mais pra cá 43 blocos pra cá A bola tá ali Então Ele tem um cuidado também O medo de morrer pra borda é grande O medo de morrer pra borda é grande Matei mais um Boa Terceiro aqui Eu jogo bem Não tem mais uso Beleza, eu perdi meu compasso E a bola tá vindo Então vamos lá pra cá Eu acho que dessa galera Desse lado aqui eu matei E a galera tava perto de mim Eu matei Tava aqui, né Agora o jeito é procurar nas casas Nas casas não Todo mundo já pegou os índices das casas Tem que voltar pro centro Que a galera A galera Fuguei não tá Vou ver se consigo encontrar algum item no chão Da galera morta Aí ó, morre gente Tá morrendo mais gente E esse negócio de corpo no chão Foi uma atualização Do nosso Weaver Games Que ele foi atornado no servidor Recentemente Era um Mariplex Caso Queiram saber Deixa eu ver se tem Porra Não tem nada Porra Nada não Nada não Eita Pegou Labirinto Aqui Parece que tem um baú caindo no céu Ali tem um Tem baús ali Ih, mas tem dois baús juntos Normal não E tem dois baús Um cara Vai que eu voltei com alguma coisa Ai, não tem nada Tem um corpo aqui O cara matou Se é um assassino Se é um assassino Se é um assassino Se é um assassino Combei Morreu Morreu Boa Peitoral Peitoral Aqui, aqui, aqui Aqui Já peguei os itens que ele tinha de legal Itens legais Itens legais Eu tinha flecha, amigão Não tinha nada Será que ele tinha realmente nada de legal? Minha vida, né? Tem quanto tem Tem que continuar agora Ah, essa casa Anarquia Não Deixa eu dar pra isso aqui Peguei Peguei Peguei, 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 peguei Morreu no susto Morreu no susto Morreu no susto Morreu no susto Morreu Amigão, amigão Acabou, acabou, acabou Acabou Desista Boa, galera Matamos todo mundo aqui Estão matando geral Pera aí Deixa eu ver se tem algum item legal Caraca, eu sei que tem item Deixa eu comer também Fome É, ele não tinha Não tinha nada de bom também, não Deixa eu dropar aqui Quando preciso Faltam seis caras E... Ah, vai dar um minutinho Chest refill Que é tipo Os itens do bórum vão voltar Deixa eu encontrar alguém mais pra cá Rapaz, tem muita gente morta aqui Caraca Tem uma print que é bonita Caraca Deixa eu botar ali pro centro Do centro, tá ali Quando as chest refill Tipo, todos os itens do bórum voltam E o maior lugar pra pegar os itens É no centro Mas a segurança de você ir lá no centro Pegar itens do bórum É... É, né? Não é tão legal Ó, tem um arco aqui Eu nem percebi que eu tenho esse arco Agora que eu tenho esse arco 27 segundos pra dar o chest refill Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui perto da casa Tem um bórum aqui Eu acho que ninguém pegaram já Não tem nada A bóra tá chegando Não vai ter mais chest refill ali atrás Eu vi o movimento ali 15, 14, 13 Eu quero pegar o bórum aqui 10, 9, 8 Dá uma volta Pra ver se não tem ninguém atrás de mim 5, 4, 3, 2, 1 Chest refill Não Agora vamos Fazer nosso percurso aqui Não Não O bom desses file games É que os itens são meio que Equivalentes Não, como é Vou dizer São parecidos Não sei se é equivalente Ou não Se não Mas O que pode acontecer É que aquele cara ali não vê a gente A gente pega esse item do bórum aqui Vou pro compasso Perfeito É bem que eu quero matar aquele ali Eu vi um cara ali Não vou usar gastar o compasso Peraí Falta aqui pro cara Vai Uxi Falta um pouco cara Eu vou perder de correndo aí Aqui A bolsa não me indica Ele está pra cá Ele está correndo E muito Revoltou Amigão Se decida Ele está em cima da árvore Ok, ele deve estar em cima da árvore Ou sumiu Está pra cá Rapaz A borda fechando Eu não sei onde ele está E essa borda aqui Marou Está fechando Eu não sei onde ele está Bom Por ali ele não está Também não está ali Falta uns 34 segundos O único jeito é eu ficar escondido Proteger O cara está ali Só que ele não está ali Esse é o esquema do mapa 25 segundos Em 4 Em 3 Eu vou ficar por aqui Senão eu vou morrer 20 9 A borda vem E eu nada do cara vem Isso aí, amiga Não vem não Cadê? Ai Cai Ih, rapaz Agora ferrou pra mim Não tem saída Tem aqui 6, 5, 4 3 2 1 Ai, começou Agora 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 é o PVP final, galera Tem um cara ali com o peitoral Rapaz 3 2 1 Vai Foge, outra vez Foge, outra vez Foge, outra vez Ah, não vai Não vou morrer assim Ah, você está desoa É 2 contra 1 Não, não, não Não pode ser 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 2 contra 1 2 contra 1 não, galera É isso aí, galera Briguem aí Briguem aí Porque geralmente Só vai sobreviver 1 Quando tiver briga E esse 1 Tem que ser eu Não, tem que ser Algum contra o cara Porque esse 1 Também vai morrer Mas vai morrer geral Já toma essa flecha aí Ih, rapaz Eu me buguei aqui Eita Agora veio 2 em mim Bom, a pior hora É quando vem 2 em você Porque se vir 2 Você se ferrou E a situação complica Opa Ei, boa O cara brigou com o outro Já pegou no PRP Quando pega no PRP O sistema já muda Agora eu que mato os dois Agora eu dou a volta Por aqui e mato Amigão Não, não Ele está forte ainda Matei Ih, rapaz Deu ruim Deu ruim Deu ruim para mim Rapaz Deu ruim para mim Deu ruim para mim Calma um pouquinho JTV Peguei um bote Droga Tem que passar na próxima Onda Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Nossa Com o bem Não levei um dano ainda Levei agora Rapaz Boa, galera Ganhei Eu dei o que? 6 a 6 quilos Eu acho Nossa, galera Caraca Fiquei feliz agora Mas então é isso Se gostaram do vídeo Se gostou do seu like Embaixo Que é abaixo do ponto do canal Lembrando Hoje tem vídeo Às 10 horas À 1 hora da tarde Às 2 e meia E às 4 horas da tarde Galera Então é isso Valeu Beijos E até Mais Fui